Olha aí gente, que coisa maravilhosa aí, a entrada da Praia da Boca, conhecida como a Boca da Barra aqui em Tamandaré, paraíso existe né, olha aí, segundo aqui ó, que coisa maravilhosa aí ó, a Praia da Boca aí ó, que tal essa redezinha aqui pra descansar de um lado ou aqui do outro, você escolhe, olha aí, e aqui atrás ó, tem essa casinha aqui, ok? Praia da Boca, não se esqueça, Tamandaré Pernambuco, vai lá no canal de Edilson Pacheco Pé, fui!